oi gente no vídeo de hoje vou tá falando sobre esse lindão aqui ó é o cacto rabo de gata vou estar respondendo a dúvida de inscritos no canal e vou dar várias dicas de cultivo solta a vinheta diretor começar o vídeo mostrando para vocês é esse aqui foi o meu primeiro rabo de gato olha como que ele está no momento bem grande já se tornou pendente tem vídeo no canal do dia que eu fiz o replante dele aqui para esse vaso que o outro dele ele caiu e quebrou eu tive que passar para esse vaso olha como é que ele está ó as florzinhas dele tá vindo estamos no outono e ainda está vindo muito flores nesse rabo de gato olha só uma pequena brotaçãozinha dele aqui ó um botãozinho de floração e ele tá cheio de brotação resolvi não tirar a brotação dele agora para ver se vai dar bastante flores em cima desses broto ou se eu vou ter que retirar dia 19 de agosto de 2023 eu fiz o replante desse rabo de gato aqui nesse vaso tem vídeo no canal mostrando o replante que eu fiz olha só como é que ele é o longo dele ele já tá um um rabo bem pendente tá meio esverdeado assim porque ele tá tomando um pouco aqui de chuva no longo dele mas aqui em cima ó nas brotação tá tudo amarelinha olha só os espinhos amarelinho porque não está tomando chuva a brotação essas brotação aqui são novas também eu retirei todas as mudas no dia que eu fiz o replante então já tem nove meses que eu replantei esse rabo de de gato aqui e já veio com umas lindas brotação olha só tudo brotação nova as suas floração não é época de floração mas é a nutrição faz isso ó uma florzinha aqui uma florzinha ali e isso tudo é resultado de nutrição de adubação que eu vou estar falando sobre isso é neste vídeo gente passei aqui pra cá porque armou um tempo de chuva aqui onde eu moro e tá começando a garoar então eu vim pra cá vamos continuar o vídeo aqui ó eu vou ler a pergunta e pra vocês é da bete ela falou assim ó eu tenho uma mudinha de rabo de gato mas ela não cresce fica sempre na mesma o que eu devo fazer essa foi a pergunta da bete e tem outra pergunta aqui da da lucy me ensina a fazer é não nem fazer não gente me ensina a usar o bocache então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um replante e vou estar ensinando como que eu uso o bocache vou fazer tudo nesse vídeo aqui junto com vocês olha só bete você falou que tem o seu rabo de gato ele não cresce né olha aqui esse esses quatro aqui rabo de de gato eu tirei a muda o dia que eu fiz o replante daquela matriz que eu mostrei no início do vídeo olha só o tamanho que ela tá tem nove meses essa mudinha que eu fiz o replante tirei as muda tem nove meses essa aqui essa aqui também tem nove meses mas olha o tamanho dela as duas eu tirei no mesmo tempo olha só essa aqui como é que tá já veio com uma brotação aqui do lado e cresceu bem olha só já está se tornando um cacto pendente olha só a florzinha a mesma é idade desse aqui ó no dia que eu tirei esse essa muda eu tirei essa muda aqui olha a diferença de cultivo isso é por causa do vaso o vaso se você manter o seu cacto rabo de gato num vaso pequeno ele não vai sair desse porte ele vai ficar sempre assim ele vai ou ele vai crescer ou ele vai engrossar e afinar mas é vai ficar nesse portinho aqui não vai sair disso é o que deve estar acontecendo no seu rabo de gato então que que a gente vai deve fazer vamos trocar de vaso e o substrato também né eu não sei quanto tempo tem a sua mudinha mas pelo que eu tô entendendo ele não cresce não evolui e é isso aqui que é a a questão o vaso o tamanho do vaso e é influencia no crescimento esse aqui do lado aqui também ó olha só pra você ver a evolução dele eu plantei essas muda aqui dentro desse vaso e elas eram desse jeito aqui ó foi do dia que eu fiz o replante retirei mudas aí eu fui fazendo um teste deixei assim ó porque eu gosto de fazer teste para ver resultados olha só o resultado desse aqui numa vasilha bem maior bem maior olha só o resultado porque a vasilha foi maior eu plantei é quatro muda dessas aqui nesse vaso todas têm a mesma idade mas cada uma de um tamanho porque por causa do vaso o vaso influencia muito o tamanho do vaso que você cultiva o seu cacto rabo de macaco olha só também Bete o que influencia no crescimento do rabo de gato olha só esse aqui eu tô cultivando ele é protegido da chuva olha só protegido da chuva eu eu que coloco água na hora que eu acho que tá faltando água vem aqui coloco quando ele tiver totalmente seco assim isso também influencia muito olha só a brotação dele cinco brotinho aqui nesse esse aqui deu uma brotação esse aqui deu duas brotação e esse aqui não deu nenhuma todos plantados no mesmo dia e da mesmo do mesmo jeito desse aqui mesma idade reparem repare só a evolução dele ó então influencia muito tudo é quantidade de água o adubo o substrato pode ver que ele tá ficando pendente já tá pendendo agora esse aqui ó já que tá num vasinho pequeno tô cultivando ele na chuva olha só como que ele ficou de tanto ficar na chuva criou esse é sei lá parece um lodinho sei uma uma buchinha olha só então olha só de umidade dele bastante umidade ele não ficou bonito não ó mas ele ficou mais fino então é o cultivo do rabo de gato protegido da da chuva ele fica mais bonito vamos vamos comparar os dois aqui olha só esse aqui foi cultivado na chuva e esse aqui protegido olha a diferença dos dois os dois praticamente são dois irmãozinhos eu tirei ele no mesmo tempo olha só a evolução dos dois isso aqui também olha só agora vou fazer o substrato que eu fiz desse aqui ó igual esse que deu certo vou tá mostrando aqui pra você pra você vai fazer um substrato é igual ele vou estar utilizando coisas mais fáceis de achar que no replante que eu fiz do outro meu da minha matriz eu usei perlita usei outras coisas que eu não não acho mais então eu resolvi plantar esse nesse vaso aqui modificar o substrato e deu certo certo é isso aqui que eu falo ó perfeito bonito e vamos então fazer o substrato para trocar é o seu rabo de gato de de vaso tô achando que o seu vasinho ele está tá muito pequeno então vamos por um vaso maior vou dar as receita aqui do novo substrato que eu usei que deu certo para o rabo de gato para nutrir ele olha só vamos começar aqui ó olha olha só carvão carvão picado esse carvão aqui é novo não é aquele que a gente usa na churrasqueira eu triturei ele tirei o o pozinho lavei então ficou só o carvão olha só uma medida uma medida assim ó eu usei esse vasinho aqui também que é para simplificar olha só uma medida de areia grossa de construção essa areia grossa de construção eu sempre eu sempre falo isso sabe que é para a gente não esquecer quando a gente compra areia grossa para construção a gente guarda no saco protegido não deixa assim no quintal por causa que senão os bichinhos vai lá faz a sujeirinha deles então contamina a areia grossa então a gente já compra areia grossa e já guarda num lugarzinho bem limpinho no saco entendeu para ficar limpinha sem contaminação nenhuma aí ó uma medida olha só areia grossa de construção eu achei aqui aonde eu moro palha de arroz carbonizada olha só quem não achar não precisa colocar porque só areia grossa de construção e o carvãozinho já vai dar uma aeração boa no substrato mas eu vou colocar uma uma medida também do da palha de arroz carbonizado agora olha só vamos usar terra vegetal gente não é substrato terra vegetal uma terra vegetal de boa qualidade olha só que é um cacto mas ele precisa de uma terra de boa qualidade vamos por duas medidas de terra vegetal eu compro essa aqui eu comprei gente ó a dificuldade também de obter terra assim é de barranco de quintal que tem várias pessoas que não tem assim é lugar para pegar né eu como eu morava em são paulo não tinha como pegar nada de terra eu tinha que comprar mesmo então eu já acostumei tá com essa terra assim comprada essa terra vegetal olha como que ela fica boa é fácil de achar tudo que eu uso aqui é tudo baratinho e fácil de achar não é muito fácil de achar essa palha de arroz carbonizada mas quem não quiser colocar não tiver não precisa tá olha só como que ficou o substrato para plantar ele ó bem levinho olha só bem leve olha só o substrato tá pronto agora já respondendo outra pergunta do de uma escrita a luce ela coisa que me ensina a usar o bocache então como eu tô fazendo esse replante aqui é o bocache é esse aqui ó é um adubo orgânico olha só o bocache adubo orgânico é quando a gente vai fazer um replante a gente usa eu uso o bocache olha só já para replantar já para replantar isso aqui é uma colherzinha de sobremesa nesse tanto aqui ó de 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 substrato eu uso umas três colherzinhas de sobremesa do adubo orgânico bocache já respondendo a luce sobre esse adubo não tem não tem perigo viu luce esse adubo aqui ele é como ele é orgânico ele não queima raiz não queima nada mas ele tem bastante nutriente assim que eu uso bocache tanto aqui na hora de fazer o substrato como na hora também quando ele ficar bem maiorzinho eu uso uma colherzinha de sobremesa em cima do vaso uma vez por mês tá pronto aqui olha só o substrato esse aqui é o vaso que eu escolhi para plantar essas quatro mudinha aqui gente eu vou plantar essas quatro mudinha nesse vazão aqui no vazão uma boa forração eu coloco isopor porque porque esse vaso vai ficar pendente e o rabo de gato ele é muito pesado então a gente coloca de forração aqui é o isopor para ficar um vaso leve umas quatro uns quatro dedos aqui ó de forração para ficar é ter bastante drenagem a drenagem capricho na drenagem todo tipo de planta que vocês forem plantar o importante é essa drenagem aqui ó bastante caprichada agora vamos pegar o substrato que eu já preparei aqui vamos colocar dentro do vaso distribuir aqui tô achando que esse substrato que eu fiz vai ser pouco para esse vaso vou ter que fazer mais uma mais um pouco de substrato que ficou muito baixo mas uma medida dessa aqui que eu fiz vou fazer já volto o substrato já tá colocado no vaso colocar aqui agora vamos retirar a mudinha do do copinho vamos ver como é que ela tá desse jeito aqui ele não espinha gente é só pegar um cuidado aqui ó tem um pouquinho mas não é tão agressivo não quando ele é pequeno quando ele fica maiorzinha olha só e substrato para mudas aqui ó eu tenho no vídeo no canal que eu ensino a fazer substrato ele serve tanto para o rabo de gato rabo de macaco todo tipo de caca e substrato olha só vamos tirar as quatro mudinha todos nos mesmo no mesmo substrato ó é bom porque você esse substrato de mundo aqui é bom que você faça faz isso aqui ó fica limpinho dá para ver se as mudinhas tá com algum problema na raiz vamos tirar o substrato olha só tirando o substrato vou plantar essas quatro muda junto aqui com vocês e é isso aqui bete que eu falo quando você comprar uma muda trocar sempre o substrato e colocar um substrato assim olha só se aqui é o substrato a gente pode utilizar em outras muda vamos colocar aqui embaixo e aqui o vaso vamos pegar agora o rabo de macaco assim ó ai gente desculpa rabo de gato vamos pegar o rabo de gato a gente fura assim ó lá embaixo a gente vai ver um pouco até do isopor mas é assim mesmo que é bom vamos assentar aqui ele aqui ó bem no no perto da borda que ele é um vale é um tá que ele vai ficar pesado ele vai pender então a gente já já vai dar uma ajudazinha para ele ficar meio que pendido então para ele se desenvolver a gente tem que colocar um substrato novo é uma terra boa quando você for fazer o substrato para garantir uma boa nutrição que ele vai se desenvolver muito bem viu bete vamos colocar assim olha sempre hoje eu já gosto de plantar ele deitado que ele vai ele fica mais tem ele fica pendente mais rápido ele vai crescendo e já deitado olha só eu nunca planto ele em pé mais eu já plantei agora já aprendi já que dessa forma é mais mais fácil para ele tanto crescer como enraizar pronto dá uma batidinha nele aqui assim ó e já tá plantado quando ele tiver bem grandão se desenvolvendo agora no que vai entrar primavera verão entramos agora no outono né mas já tô contando com a primavera e verão já né porque eles vai começar a florescer porque eu dei uma casinha nova para ela mais grande para o desenvolvimento a nutrição que é o bocache que a pergunta da lúcia como usar o bocache eu uso assim para nutrir ele para ele ficar grande gordinho e dá floração quando a gente começa a ver evolução nele que ele que você vai notar que tá crescendo mais isso aqui é porque ele tá enraizado aí o que você vai fazer bete você vai entrar com um adubo granulado dez 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 de três em três meses na bordinha aqui do vaso você vai colocar depois que pegar né ou se você optar por não tirar ele do vaso você pode colocar o bocache e misturar na terra ou você pode também colocar o adubo dez 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 aqui do lado e tampar assim ó se você optar por não retirar ele do vaso deixar eu vou deixar ele nesse vaso mesmo mas eu quero que ele cresça só que o vaso tem que ser um por proporcional a ele se ele tivesse você vai ver ó ele vai ficar grande vai ficar assim ó então já coloca num vaso grande não tão grande olha só pois aqui quatro mudinha igual fiz nesse aqui só que esse aqui eu escolhi um vaso bem maior e é isso que vai fazer o seu rabo de gato é crescer e depois de plantado assim ó a gente já pode entrar com a água olha só fazer aquela baguncinha aqui com a água ó gente já pode molhar quando a gente replanta quando a gente coloca o adubo já pode molhar que o adubo quando tá aqui no meio assim ó é a água vai dissolver o adubo o bocache e ele vai agir nas raízes vai ficar um mês agindo porque é um adubo orgânico olha só a baguncinha que a gente vai fazer aguando esperar a água sentar para aguar de novo enquanto isso aqui eu vou fazer aqui ó tá vendo aqui esse esse aqui eu vou colocar aqui ó o bocache bem aqui na bordinha do vaso adubando aqui ó com o bocache para vocês verem é a nutrição que eu coloco tanto mostrando como que eu uso o bocache e como que eu faço para que eles cresçam evoluem de flores é assim que eu faço olha só e não tem perigo de queimar o bocache tá é um adubo orgânico sempre repito que eu falo mas é porque eu acho que eu acostumei sabe que assisti a outros vídeos falando sobre planta eu assisto outros canais também falando sobre plantas e sempre a pessoa fala assim do que usava aqui para adubar e eu acabava não falando mais eu não entendia muito bem o jeito de adubar é assim que eu adubo depois que a gente aduba com o bocache só vim aqui dos lados gente olha pra cara a aguinha é assim que eu faço eu não agoo eles por cima da brotação só dos lados já tô aguando esse que esse aqui tá bem sequinho só molhem quando o o rabo de gato de vocês estiverem bem sequinho para ter um melhor aproveitamento dos adubos que vocês usam na terra no substrato olha só agora vai voltando aqui nesse olha só como já absorveu a água água que eu que eu taquei aqui já absorveu embaixo ainda não escoou então vamos colocar mais vamos colocar a água até escorrer embaixo escorreu embaixo já tá bom gente e acabou a água aqui aí depois eu vou acabar de aguar porque não deu também água só tem aquele vendo como que ele ficou bem curvadinho é essa a nutrição que eu uso para eles se desenvolver e o vídeo de hoje foi esse pessoal espero que vocês tenham gostado aqueles que estão chegando agora no canal sejam todos bem vindos quem não for inscrito ainda no canal se inscreva quem gostou do vídeo deixa um joinha obrigada a todos inscritos no canal obrigada a todos que ficaram até agora e até o próximo vídeo tchau gente e aí 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 e aí